Olá, sou Gerson Faria do Departamento de Marketing e falar da ferrovia é sempre bom. Mas falar dos 15 anos do Expresso Turístico é um presente. Na verdade, é fácil. Olha o que a mídia televisiva já fala. Eu adoro, eu já fiz esse Expresso, ele é maravilhoso, o Expresso Turístico da CPTM, que voltou a realizar as viagens. São viagenzinhas bem em conta e muito bacanas. A gente fala mais sobre esse passeio com o Lucas Balatti, uma parceria do Bora São Paulo com o Metro Jornal. Vamos ver. Priscila, Murilo e o filho Gabriel resolveram aproveitar o dia em família fora da capital paulista, em um passeio que é uma volta ao passado. Queria conhecer um pouco mais da nossa cultura, né? E é o máximo entrar num trem antigo. Nunca tinha entrada, né? O Expresso Turístico, oferecido pela CPTM desde 2009, retomou as viagens ao público geral após quase dois anos. São três destinos, Paranapiacaba, Mogi das Cruzes e Jundiaí. As partidas ocorrem sempre aos sábados e domingos, às oito e meia da manhã, com retorno às quatro e meia da tarde. Inaugurada em nove de setembro de 2010. Muito legal, não conhecia. Agora já vou procurar me interar um pouco mais para poder conhecer também, porque vale a pena. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Tour ABC, no Mistura Valista. Mari, ó, seu lugar tá aqui. Pode se acomodar, que a viagem passa a um pé. E o nosso passeio acaba em Paranapiacaba. Um dos principais destinos turísticos do ABC. E tem mais. O trem é equipado com restaurantes e tem até um bar. E guias turísticos acompanham todas as viagens, oferecendo informações históricas sobre os locais visitados. Pois bem, a nossa equipe de reportagem embarcou nesse passeio e traz todos os detalhes nessa viagem maravilhosa que eu te convido a sentar no banco e viajar junto com a gente. Uma viagem diferente, cheia de surpresas, paisagens, belezas naturais e pontos turísticos passando por diferentes cidades do estado de São Paulo. O embarque é realizado na plataforma 4 da Estação da Luz, no centro da capital. Rogério é um dos maquinistas e é ele quem vai nos conduzir hoje. Os destinos oferecidos são Jundiaí, Mogi das Cruzes e Paranapiacaba. Mas qual será o nosso destino? Vamos descobrir ao longo de 2 horas e 30 minutos de passeio, percorrendo cerca de 60 quilômetros, a bordo destes vagões tracionados por locomotiva. Uma viagem muito agradável em vagões que foram reformados para trazer mais conforto aos passageiros. Os assentos, alguns possuem bancos em couro e outros bancos estofados bipartidos. Nas janelas, cortinas vermelhas que dão um charme todo especial. Os guias turísticos são os responsáveis pelas informações históricas durante a viagem. Segundo a CPTM, o Expresso Turístico nasceu da ideia de unir a funcionalidade do transporte ferroviário com o encanto e a riqueza cultural de destinos turísticos. Já foram realizadas 1.319 viagens em 15 anos. O embarque no Expresso Turístico da CPTM é realizado sábados, domingos e feriados, sempre às 8 da manhã. E com o retorno previsto para as 4 e meia da tarde. E você, está esperando o que para conhecer o Expresso Turístico? Uma opção de turismo que vale para toda a família. Nesses 15 anos, foram muitas matérias positivas e legais. Parabéns ao Expresso Turístico pelos seus 15 anos. Ah, e não esqueçam de acompanhar essa websérie. E não esqueçam de acompanhar essa websérie.